Paulo Sousa, o homem que quer conquistar Basileia, ele como jogador ganhou duas Ligas dos Campeões. Agora fala com entusiasmo e paixão do jogo com o Futebol Clube do Porto. Para nós vai ser um desafio extraordinário e nós gostamos de estar, eu pessoalmente gosto de estar nos melhores desafios, porque é uma forma de fazer de crescer a mim e aos meus jogadores e ao meu clube e vai ser extraordinário. Nesta Liga dos Campeões o Basileia já empurrou o Liverpool para a Liga Europa, mas agora pela frente o Porto, o que vai ser o maior desafio dos suíços até ao momento na Europa do futebol. Uma equipa que quer ser protagonista implica riscos, implica ter a personalidade, a sua pressão, porque vamos ter essa mesma pressão da equipa do Futebol Clube do Porto em certos e determinados momentos, em certas e determinadas zonas e nós temos que ter capacidade e temos essa capacidade, podemos sair dessa mesma pressão e criar dificuldades ao Futebol Clube do Porto. A verdade é que nunca até hoje o Basileia conseguiu chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Paulo Sousa, que é um admirador do Futebol Clube do Porto, quer mudar a história derrotando os Dragões. Desde o primeiro dia temos vindo a trabalhar nessa direção, numa equipa que desde trás, mas que também tem a capacidade de saltar linhas, tem a capacidade de dar velocidade ao jogo, tem a capacidade também de pautar um pouco mais o jogo, atrair para depois poder dar velocidade. E esta época com Paulo Sousa para a Liga dos Campeões, o Basileia só teve uma derrota em casa com o Real Madrid, com um golo de Cristiano Ronaldo. Luís Baile e Pedro Miguel Gomes, RTP Suíça.